Canal Nutrição Alimentos e Cia apresenta Curso Naturopatia Curso Naturopatia, presencial e EAD Instituição com mais de 20 anos de tradição Não perca mais tempo, qualifique-se Disciplinas, iridologia, fitoterapia, auriculoterapia, hidroterapia, entre outros Interessados, favor, contatar João Dapper Olá amigos do canal Nutrição Alimentos e Cia Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal O seu canal, seja bem-vindo, isso mesmo Hoje nesse vídeo eu quero falar sobre um comentário muito interessante Que colocaram aqui no Youtube Comentário de um vídeo do Youtube O comentário dizia o seguinte Que a pessoa estava agora fazendo uso da banha de porco Que a gente fala sobre ela Algumas pessoas, várias pessoas usam a banha de porco Como a gordura para fazer fritura Ou para fazer os seus refogados Usa em geral aí na culinária E essa pessoa disse que a banha de porco fez com que ela ficasse com gordura no fígado Estiatose hepática Ou seja, ela culpou na verdade a gordura do porco por esse episódio Então eu quero falar, eu não vou falar direto sobre isso Sobre a banha, eu vou falar em termos gerais sobre toda a alimentação Porque geralmente é assim A pessoa, ela passa toda a vida Ou seja, toda a trajetória de vida Desde que ela nasceu Até mais ou menos uns 30 anos Ela passa aí todo esse período Usando alimentos industrializados Usando alimentos enriquecidos Usando alimentos processados E comendo um monte de junk food Que não é comida de verdade Ou seja, é um produto alimentício Mas não é um alimento natural E ela fica esse período de tempo aí Fazendo toda essa alimentação Que hoje a gente sabe que já é Que é uma alimentação errada Que não é uma alimentação saudável Que não é uma alimentação boa Para principalmente manter a saúde Tá Agora pense comigo 30 anos vivendo uma vida de alimentação toda ruim Essa pessoa agora com o histórico todo De uma vida comendo comida lixo Ela resolve mudar a sua dieta Ela resolve agora fazer uma dieta restritiva Principalmente em carboidratos Começa agora a largar Deixar de usar o óleo de soja E os óleos refinados E começa a usar a gordura do porco E depois de um ano Depois de um ano Essa pessoa descobre que tá com esteatose hepática Tá com gordura no fígado E alguns outros problemas de saúde também Só que antes essa pessoa nem tinha ido ao médico Não tinha feito nenhum exame Mas agora que ela tá fazendo uma nova dieta Tá seguindo uma linha de comida natural Ela vai ao médico E descobre um monte de doenças Que tá cometendo o seu corpo Esteatose hepática Pedra nos rins Problema na vesícula E alguns outros Descobre também que tá com as válvulas do coração calcificadas Tá com as artérias calcificadas Tá com problema cerebral E essa pessoa depois de um ano fazendo uma dieta Digamos que low carb ou cetogênica Ela acha por via de regras Que foi a dieta que causou tudo isso Mas ela se esquece que ela viveu 30 anos em uma dieta totalmente errada Não foi ao médico Não visitou o médico Tinha problemas já Os problemas não surgem Dentro de pouco espaço de tempo Artérias entupidas não surgem do dia pra noite Ou muito menos em um ano Esse problema já vem acontecendo Desde uma história Uma trajetória de vida De comida totalmente errada Ou seja, de uma alimentação totalmente errada E agora essa pessoa vai culpar o que? Vai culpar a dieta Mas ela não consegue ligar fatores como Tabagismo Pessoa que fuma Ela não consegue ligar que ela usou álcool Uma boa parte do tempo Ela não consegue perceber que ela A maior parte da vida dela Ela não ingeriu, por exemplo, vitamina C De uma forma suficiente Ela não consegue perceber que ela tem deficiência de vitamina K2 Porque não se come mais as vísceras dos animais Ela não consegue perceber que ela tem deficiência de vitamina B12 Que causa muitos problemas neuronais Problemas cerebrais Ela não consegue perceber por causa da vida que ela vinha trazendo Que ela estava totalmente doente sem saber disso Agora ela visita o médico Descobre, por exemplo, que as artérias estão calcificadas Isso não aconteceu da noite pro dia Essa pessoa se esquece que ela usou refrigerantes a vida toda Todo dia essa pessoa tomava um refrigerante Que tem o poder de tirar o cálcio do osso e jogar ele pras artérias Pra calcificar as artérias Mas ela não consegue perceber isso A culpa vai pra quem? A culpa vai pra dieta Só isso que eles conseguem interpretar Agora, veja os fatos em si Pessoas que não carregam consigo na trajetória de vida Um histórico de doença comprovado por exames Essas pessoas quando mudam a sua atitude de vida em relação à dieta Essas pessoas melhoram 100% do seu quadro de exames E do seu quadro de saúde Isso é fato Não precisa de ciência pra demonstrar isso Os fatos demonstram O real, algo real que você está vendo na sua frente Vai demonstrar isso Eu estava percebendo nesses dias Um comentário muito interessante que uma pessoa do grupo fez Ela tentou por várias vezes emagrecer Não conseguia Começou a fazer uma dieta low carb, cetogênica Emagreceu E depois de um ano Ela visitou de novo o endocrinologista E quando ela chega lá Mostra todos os exames pra um endocrinologista Todos os exames estão ok Bacana, muito bons Emagreceu 20 quilos O endocrinologista perguntou o que ela fez Pô, eu fiz uma dieta low carb, uma dieta cetogênica Aí o cara se assustou Porque na teoria médica isso não funciona Muito pelo contrário Isso é maléfico pra sua saúde Eles dizem assim Só que os fatos demonstram totalmente o contrário Mas mesmo assim Eles continuam na mesma tese Gordura faz mal pra sua saúde Gordura faz mal pra sua saúde Ok? Então isso aqui foi só um relato muito interessante Pra fazer você pensar Pra fazer com que você Tenha um choque no seu cérebro E seu cérebro Comece a funcionar De uma maneira lógica Porque não adianta você culpar Uma dieta que você está fazendo há um ano Sendo que a sua vida toda Você fez coisa errada Né? Então isso aí é complicado E não é assim que se faz Não é assim que se pensa Não se esqueça Do curso de naturopatia Oferecido por uma instituição Que já está há mais de 20 anos No mercado da educação Qualifique-se Seja um profissional naturopata reconhecido O curso de naturopatia Está no Cadastro Brasileiro de Ocupações O CBO É uma profissão totalmente legítima E você pode exercê-la Abrindo o seu próprio consultório A sua própria clínica Então não perca a oportunidade